Olá galera, tô aqui com mais um vídeo no clã Rualid aqui, bora lá, vou atacar né, os caras aqui O cara vai começar atacando já, vai Nossa galera, eu saio da tua poção Caraca, tá caindo com a minha vida ainda Nossa galera, eu saio da tua raiva já, nossa o cara tá aqui, nossa o cara tá aqui, bora começar atacando Nossa, olha o bagulho que eu taquei, caraca, nossa agora é guerra de que agora, é doida Bora galera, bora ver quem vai ganhar né, tomara que eu ganhe galera, torce pra mim aí, bora lá Vai Nossa 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 galera Ó Ele vai ganhar Vai galera, bora 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 atacar esse fogo aqui Não vem nenhum cara boa galera, não quer ver Aqui parece que é guerra de poção Isso Deixa que é Não vai ser galera Não vai ser galera Não vai ganhar galera, não tem como não. Nossa galera, vai. Nossa galera, tá aqui, hein. Nossa. Nossa. Opa galera, ganhamos. Opa galera, ganhamos. Nossa galera, isso daí. Se gostar, deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.